E aí Ele está no forne Vai atrás, dá chase, pega essa porra Bora, bora, só vem Vou nem fudar essa porra Só vem, só vem Só vem, só vem Tem gente que... Cura, 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 cura Olha pro E, né, e, 3 E, 2, 1 Ai caralho, e agora no golem? Me cura por favor no front, me cura aqui, me cura aqui, me cura aqui. Eu não tenho cura, eu não tenho cura, tá? Tem que me curar aí. Anda por ali, vem, puxa eles. Vem, 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 vem. Anda ali, anda ali, calma. Vem tu tem líder, vem tu tem líder. Anda ali, anda ali, anda ali, anda ali, anda ali. Anda ali, anda agora esse, 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 esse. Ó, eles vão virar agora, tá, no choco, tá? Cuidado, cuidado. Tá, eles viraram agora, cura agora, cura agora, cura agora. Agora mano, S, 3, 2, 1, S agora no golem, muito grande no golem. Muito grande no golem, muito grande no golem, mata, 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 mata. Boa, 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 boa. Eles puxando, puxando pro S. Puxa S, puxa S, puxa S, puxa S, puxa S, puxa S. Vem, vem agora pro D agora, W agora. W, W, W. Vem andando pro W, tá? Anda W. Vem andando pro W, vem andando pro W, vem andando pro W. Vem andando pro W, vem andando pro W, vem andando pro W. Vem andando pro W, vem andando pro W. Calma, vem andando pro W, vem andando pro W. Vem andando pro W, vem andando pro W. Ele virou agora, cura, 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 cura. W, 3, 2, 1, W agora no golem, muito grande no golem, muito grande no golem, W no golem. W no golem, W no golem, W no golem, W no golem. ele ainda vai pra ele, ou me cura por favor, um danque um danque, um danque um danque, um danque, um danque 3, 2, 1, ele tá feio agora não gole, não gole, não gole não gole, não gole, não gole vem puxando, vem puxando vem play, vem play vem puxando, vem puxando aqui no ping mano, caixa gerou agora caixa tá, tem um gole aqui no ping bonitinho aqui no gole, aqui no ping aqui indo pro lw rápido, rápido, só vem lw ou, fecha a porta lw mano fecha lw, pessoal pega esse gole aqui mano rápido, rápido ele é transporte, mata o gole aí rápido, rápido, mata o gole ai raro agora, isso, boa mano, os caras tão fazendo muito transporte, cara muito transporte